Olá, tudo bem com vocês? Aqui é a Joana Bergamaschi, podem me chamar de Jo. Eu criei esse canal para que possamos promover a inclusão social das pessoas com deficiências. A inclusão no trabalho, na escola e no lazer também. E também discutir sobre os direitos dessas pessoas. Temos muitos direitos e temos que correr atrás, tá? Fiquem aí, vamos debater sobre isso? Então, para você conseguir a cadeira de rodas, primeira coisa, você tem que ir num posto do SUS, da sua cidade, né? Você vai lá e pede ao médico um laudo que comprove que você precisa da cadeira de rodas para se promover. Tendo esse laudo na mão, você vai na Secretaria de Saúde e comprova que você precisa dessa cadeira, que o médico comprovou isso. Vou até pôr o óculos, porque meu olho fica dando essas viradas e isso me incomoda. Essas viradas são involuntárias, tá, gente? Já é por causa da minha patologia, que é a distrofia muscular, que já afetou um pouco dos músculos do meu rosto. Então, o óculos dá uma disfarçada. Então, você tem direito de ter a cadeira de rodas convencional ou a motorizada. Então, eu escutei uma conversa aí, mas eu acho que é mentira. Que só dá a cadeira motorizada para quem não reside no local que tem a escada, porque ela é bem pesada para ser locomovida para cima e para baixo. Mas aí, eu acho que cabe a consciência de cada um que vai adquirir a cadeira, né? Não é verdade? Então, isso não é uma coisa que é certa. Eu não sei, tá, gente? Eu escutei um comentário. Então, vá ao posto de saúde e faça o seu laudo. Adquira a sua cadeira. Tem gente que fala assim, Ah, mas demora, não vem nunca. Gente, antes tarde do que nunca. Se a gente não lutar pelos nossos direitos, aí que as coisas não vêm. Lutando já demora, se não lutar então, vai demorar muito mais. Então, não percam o tempo. Porque eu vejo nas redes sociais, muito cadeirante fazendo vaquinha para comprar cadeira. Isso não é justo, gente. Porque o SUS, ele oferece. Ele não dá, ele oferece porque é um direito nosso. Nós somos contribuintes, temos direito. Então, não faça uma vaquinha. Vai atrás do seu direito. Vá na Secretaria de Saúde da sua cidade. Reivindique. Leve o laudo. Não perca tempo. Então, também sobre o aparelho auditivo, o SUS fornece, adapta e faz acompanhamento desse aparelho. Não é uma coisa largada. Ele tem que adaptar a você, a quem vai usar. Tá bom? Então, sobre a aposentadoria, a pessoa tem direito, sim, ao salário, e com a redução de contribuição, tá, gente? Nem que ela não tenha cumprido os meses que a Previdência pede, ela tem o direito de aposentar sem ter o tempo de contribuição. Então, desde que se enquadre dentro do grau da deficiência da pessoa, tá bom? Então, sobre a cadeira de rodas, foi-se o tempo, né? Que as pessoas usavam aquelas cadeironas, aquelas rodonas enormes do hospital. Ninguém quer mais aquela cadeira não, gente. O SUS já tem cadeiras bonitinhas e adequadas para cada pessoa. Por exemplo, eu mesma não tenho força para girar aquela roda. No meu caso, eu me adaptei com o triciclo. Para mim, ele é muito bom, eu me adaptei demais com ele. Mas cada um tem a sua maneira de viver, de ser, né? Então, vamos atrás das cadeiras de rodas para poder sair de casa, para trabalhar, para passear, para ir para a escola, para ser livre. A cadeira de rodas dá liberdade. Ela liberta, ela é libertadora. Tá bom, gente? Um abraço. Se quiser conversar sobre mais um assunto, eu não sou expert, mas eu tô ligada. Um abraço para todos e fiquem com Deus, tá?